Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu tô aqui com a Alarquina Oi gente A Alarquina Oi E o Coringa Como sempre bem simpático É, enfim E hoje a gente vai transformar uma piscina em uma casa É isso mesmo Vamos transformar a piscina na casa Porque vocês vão passar 24 horas morando na piscina Onde que vai ser a cozinha por aqui? É, não sei Coringa, a gente vai transformando aos poucos Então eu já sei uma coisa que eu posso trazer A mesa, já que o Coringa quer começar pela cozinha Eu vou trazer uma mesa pra cá, ok? Tudo bem, vamos lá Bom, então vamos colocar a mesa aqui, gente Será que ela vai ficar? Ah, com certeza Ah, arrasou Essa parte daqui É mesmo, olha, tem um sofá É verdade Ela é grande É, quem quiser fica sentado aí Legal, velho Tá, vamos ver o que a gente vai colocar na mesa E onde vocês vão dormir? Ah, pode ser aqui Eu durmo na cozinha mesmo Então eu não quero E olha só essa cadeira aí Bota aí também pra vocês se sentarem, né? Pra comer Só uma É, só achei uma Coringa é a vida Vai revezando A gente sentar ali na sala No banquinho, no sofazinho ali É verdade E agora, bom Vocês vão precisar também lavar roupa Porque a gente precisa lavar roupa Eu tenho uma blusa que eu quero lavar ela Ótimo Então vocês vão lavar aí na piscina É o varal Aqui está a sua blusa, Alequina Ah, obrigada Bom, eu vou então lavar ela Mas tem que ter sabão Sabão em pó? Claro Ah, muito bem Aqui está o sabão em pó Então, Alequina Vamos ali lavar a sua blusa Bom, e agora eu viro do avesso E se coloca esse sabão aqui na piscina E fizer uma banheira Não, Coringa Aqui, ó Vai ficar bem limpinha É, será que vai ficar limpinha? Esfregando no chão? Eu acho que vai É Bom Bom Tá bom, Alequina Lava ela e bota lá ela pra Que isso, gente? Que agressividade Você lava roupa desse jeito? É, lá em casa eu lavo assim Ah, tá Nossa, tá cheiroso É Tá bom, e aí? Vamos falar que vai pra secar aqui Tá bom Arrasou, hein? Bom Agora vocês precisam ter um local pra dormir nessa casa É verdade E é por isso que a Bia providenciou Nossa, que legal O colchão Mas, Bia Eles precisam de lençol e de travesseiro também Ah, eu vou providenciar Bom, Bia já trouxe o travesseiro e o lençol Forrem aí a cama de vocês Eu vou ter a primeira vez que vai na cama, hein? Levanta aí, Diorquina e Coringa Tem que forrar a cama Forrar? É Forra aí É verde, eu gostei É pra mim a cama? Não Prontinho Ela molhou toda a cama É, vocês estão na piscina, Coringa É lógico que vai molhar É, mas eu achei legal É, bom E vocês também precisam comer e beber, né? Olha aí, alguém pega aí Tá pesado Afinal, a água da piscina não pode beber, né? É verdade Mas tá faltando comida Olha, a Belinha organizou Botou o sabão na lavanderia Bom, a Bia vai pegar os copos Pra vocês beberem E alguma coisa pra vocês comerem Comida Enquanto isso, a Belinha já tá tirando ali um cochilo De mentirinha, é claro Olha que legal que a Bia trouxe um sofá É, vocês podem usar de sofá ou de outro colchão também Vocês que sabem aí Coloca aí Que mais, Bia? Olha a comida O lanche da tarde, quer dizer Eba Bola Calma, esse aqui é só o meu, né? Não Só uma fatia Só tinha uma fatia, gente Pois trate de trazer mais comida É, Bia Vê se você acha pimenta, Bia Agora eu vou beber Com a Bia aí, Bela Nossa, já tá acabando Obrigado Ó, vê só Já acabou a comida E eu quero fazer um churrasco de pimenta aqui É, a Bia foi buscar a pimenta, sério Mas como é que se faz um churrasco de pimenta na piscina? Com pimenta E uma churrasqueira Onde a gente vai achar uma churrasqueira, gente? Arruma Ai, a Bia chupa Pega aí, hein? Gente, o sol tá quase indo embora Vocês realmente estão ficando 24 horas na piscina Falta só a pimenta Cadê a pimenta? Ah, aqui a pimenta Ai, que legal Churrasco de pimenta Som Churrasco tem que ter cruzes É Bom, vamos colocar algumas pimentas aqui Pra essa requinha Aê Coloca a música na Belinha Uh, uh, uh Ah, nossa, cadê as pimentas? Já comi Você e a Turquinha já comeram? É Você gosta de pimenta, hein? Eu não Então prove Mas o churrasco a gente ia provar, né, Rabella? Mas tudo bem Gente, mas vocês melaram a casa toda Agora vai ter que limpar É verdade É, limpar? Tudo bem, a Bia vai dar um jeito nisso Eu quero uma vassoura, uma pá Ah, é Nossa, Bia, é muito fácil Aqui é rapidez É Segura aqui, putezinho Vamos limpar a casa Não, coringa Ah, eu tive um copo Varre bem, hein? É É, eu acho que esse rodo não vai funcionar muito Aqui Toda a sujeira Tira, tira, tira Limpa, limpa, limpa tudo Limpa toda Gente, eu gostei muito dessa casa de vocês na piscina Eu também Mas ela tá ficando na hora de dormir, né? É, é, bom Eu acho Cadê o rodo? O rodo? Passar o rodo Ah, o rodo, verdade Ai, coringa Que isso, gente? Coringa tá me molhando Eu não tô no vídeo Não tá adiantando esse rodo Eu acho que vocês compraram o errado É, é porque Ah, esse aqui não Ah, cuidado pra não quebrar Coringa, é Eu acho que você não vai conseguir estrar Não tá secando Ai, que é uma piscina, coringa É uma piscina É uma piscina Sempre aqui tem Faz sentido, faz sentido A cama de vocês virou Gente, tá um desastre Essa casa de vocês na piscina Eu vou ligar o som e a gente vai escutar um pouco do mundo E aí eu vou forrar a cama Forra aí a cama, Bela Porque já tá anoitecendo E já tá quase na hora de vocês dormirem Verdade E eu quero ver vocês quatro dormindo nessa cama Então, gente Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Porque a gente transformou a nossa piscina É a nossa casa E se vocês querem que a gente transforme A floresta dos vilões na nossa casa É, Bela Isso é bem perigoso Tem muitos vilões na floresta lá Não sei não Ou outra coisa na nossa casa Ou uma praia na nossa casa Transformamos uma praia na nossa casa Uma praia Ou qualquer coisa na nossa casa E qual é a loja que vocês querem Que a gente leve com a gente Praia Porque praia tem picolé, gente Então coloca praia Transformamos um cinema na nossa casa Vai ficar legal Já pensou a gente levar a nossa casa pra dentro de um cinema? Nossa, seria bem legal Bom, é Coloca aí nos comentários o que vocês acham Um circo em nossa casa Um circo? Também seria legal É verdade, gente Bom, é isso então Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta se vocês gostaram da casa da Belinha na piscina E até amanhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você 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 E um coraçãozinho pra você